Ser maior é Deus, pequeno sou eu Tudo que eu tenho foi doce em mim Menina, nunca sei, viu? Nunca sei se esse negócio tá gravando Ô, Candinha! Chega, Candinha! Venha me ajudar aqui, minha filha, vá! Venha ver se tá gravando Eu não sei, minha filha Dá uma olhadinha Tá piscando, Candinha, tá piscando Mas se eu estou te perguntando, seu Exu É porque eu não sei Mas me respeite, Candinha, me respeite Não sei não, mas Candinha Eu te tirei do Nordeste de Amarelinha, Candinha Pra tu me ajudar Vê se esse negócio tá gravando Que eu vou receber uma ligação Quero gravar que tem que botar vídeo no canal Daquele menino ridículo Tá me entendendo? Pra ver se o canal cresce Daquele menino ridículo E isso do negócio do Luiz Tem um nojo daquele menino Ridículo Está me ameaçando, está me ameaçando Pra eu fazer vídeos para ele Porque o conteúdo dele é uma bosta Os portugueses estão retados com ele Não tira a razão dos portugueses Portugueses são maravilhosos Vou fazer um trabalho pra esse menino E vou botar a culpa nos portugueses Morreu, Candinha Tá gravando, né? Ok Só vou esperar agora essa ligação Tá vendo a ligação, Candinha? Me dê o celular e faz favor, minha filha Pega aí Já sei quem é Mas vou fingir demência Vou fingir que não sei Todo mundo já sabe quem é Por esse toque Mas vou fingir demência Vou fingir demência Alô Quem? Não conheço não, minha filha Não Quem? Não, minha filha Não conheço não Estou brincando, Camilinha Estou brincando, Camilinha Agora sim Não te conheci dessa forma, né? Senhora Métio Não te conheci dessa forma, senhora guru Não te conheci assim, minha filha Te conheci Camila, cale a boca Faça o favor Me respeite que eu te respeito Ah, bom Ah, bom Eu te conheci como caminhoneira Pocheteira Viu? Que eu conheço seu passado Seu passado não Seu presente Sua ingrata Que fiz tantos trabalhos pra você Respeito o papainho Hoje, né? Dia dos pais aí Do Negócio dos Estados Unidos Cadê meu feliz Meu feliz dia dos pais Eu vi que você postou foto Com o seu Não Camila Cale a boca, Camila Cale a boca e me escute Tudo bem que o seu pai lá Que deu sangue Mas eu que te dei a vida Ou você queria continuar A vida de merda Que você tinha Mas todo o seu Camila, não, Camila Camila, não, Camila É uma menina retada Tá aprendendo com Jaguari Que eu sei Que Jaguari Que é assim Respondona Mas eu já estou Pegando o cabesco De Jaguari Estou pegando E vou pegar o seu Mas Tira nessa parte Me diga aí Minha filha Você ligou pra quê? Esta porra Desses telefones Está no viva voz, Camila? Que história é essa? Não se faz Mentira sua Que sim Eu faço gravações Das ligações Mas é puro Profissionalismo Você não Você está fazendo aí Focatruas Quem é que está na linha Comigo também? Matthew? Rapaz Eu não dou moral pra guru Vamos começar por esta parte Não dou moral pra guru Que esses gurus Minha filha Na verdade São os macumbeiros Dos novos tempos Na verdade É os macumbeiros Nutella Então não dou moral pra guru Não dou moral pra guru Paga em euro Minha filha Amo o Matthew Eu estava brincando Amo o Matthew Não é maravilhoso Mas me diga aí É pra que ele está querendo Uma ligação comigo? É pro nariz dele? Sabia Que é o nariz Que ele quer mudar? Que ele quer que eu faça um trabalho Minha filha ali é Eu não sou Ivo Pitangui não Eu sou pai-painho Eu faço outras coisas Ah não Ah entendi Camilinha Vocês querem Um trabalho amoroso É pra vocês Eu não estou entendendo Minha filha Que trabalho amoroso Que romance Eu não estou entendendo Você não tem romance com ele Camilinha Conte para mim Minha filha Oh meu Deus Eu vou ter que retornar Vou ter que te lembrar Camilinha Que tu és Eu vou ter que te lembrar Minha filha Hum Hum Entendi Ah Minha filha Ele que está Confundindo As bolas Porque tem duas Até porque tem duas Sim Está confundindo No contrato Não tinha beijo Não tinha aperto de mão E agora ele quer ficar 24 horas Enfurnado Atrás de você Pongando E sua carreira Minha filha Mas eu te avisei Desde o início Minha filha Tu não precisava disso Camilinha Sabe quantos animais Eu tive que matar Na verdade matar Não Sacrificar Depois eu fiz um Um bobó de camarão Maravilhoso Com esses animais Para você ficar aí No topo Minha filha Das paradas Várias Aí você caga tudo Botando um homem No meio Que não tem necessidade Hum Entendi Para Para a imagem Ok Ok Hum Tirar aquela imagem Do couro forte Minha filha Uma coisa É tirar a imagem Outra coisa É o cheiro Vou te contar Uma história Camila Pasme O cheiro Continua o mesmo Eu estou aqui Conversando com você Minha filha Camilinha está Com o ventilador Na minha frente Porque o cheiro Do couro vem Então assim Fica difícil Camilinha Ninguém acredita em você Pasme Ninguém acredita em você Hum Ah Entendi Minha filha Então é para isso Que vocês estão me brincando Por que não me disse isso antes Camila Camila me respeite Camila Ah De uma hora Está para mim dizendo O tempo todo Ai eu não entendi Ai eu que não entendi Agora Você que fica se metendo Aí com o homem Que tu nem gosta disso E eu que estou me metendo Agora num negócio Que eu não sei Mas olha Vamos focar aqui no trabalho Minha filha Você quer que as pessoas Acredite No seu relacionamento Com o guru Narizinho Você quer que as pessoas Acreditem Vai ser difícil Camila E vai ser muito complicado Olha Valores Vamos falar primeiro em valores Porque eu tenho que saber Até onde vocês estão dispostos A pagar Ele vai pagar em euro Temos que ver aí também Não é verdade? Porque Vai ter a convenção E aí eu não quero sair prejudicado Então assim Bota aí minha filha Na minha conta do pipoca 48 vezes Aquela quantia Que você me pagou Para fazer a vena Ficar no topo 48 vezes Isso mesmo Minha filha Mande esse estelonatário Porque eu já vi tudo aqui Já vi tudo Mande esse estelonatário Calar a boca Ou paga Ou cala a boca Porque eu não tenho tempo Minha filha Estou aqui nessa ligação Com você Tem 30 minutos Já nesta merda Então assim Não tenho tempo Se ele não está disposto A pagar A servir Paipainho Não ligue Para Paipainho Entendi Entendi Ok Camilinha Vou confiar em você Candinha Deixa eu chamar Candinha Candinha Venha cá minha filha Anote aí Anote aí Tudo Que eu vou precisar Para poder fazer esse trabalho Para as pessoas Acreditarem Que Camila Está no relacionamento Ai Camila Só você Viu minha filha Vou fazer Meus olhos chás Perder tempo Com você E esse seu relacionamento Ai vou fazer Não se preocupe Note aí Candinha Tá você E amanhã cedo Na barroquinha Compre esses materiais Camilinha Não se preocupe Não vou prometer A você Que todos Irão acreditar Mas pasme Muitos vão Vai sair nas revistas Você está me entendendo Vai continuar fazendo isso aí Este serviço Não se preocupe Não tem como prometer Camila Não tem como Eu vou falar sério Agora Não tem como prometer Que todos vão acreditar Porque você Minha filha Então mude suas atitudes Mude Você no caso Nasça de novo Que ai você nasce diferente Viu Se bem que você É tão sapatona Que é capaz De tu nascer ainda Com um restígio Na próxima encarnação Você nasce com um restígio Você não me Camila Calhe a boca Camila Olha Camila Se eu estivesse na sua frente Sinta o tapa Que eu ia te dar Vou mandar Espírito de grave Corolinha Dar um tapa Na sua cara Camila Mas fique tranquila Minha filha Fique tranquila Que muita gente Vai acreditar Não é todo mundo Porque não faço milagres Tá bom Você teria que fazer Uma ligação aí Pra Deus Que faz milagre Eu não faço milagre Mas no mais Camilinha Diga ai Tá precisando mais Alguma coisa não Minha filha Sabe quem me ligou Semana retrasada Jaguere Vocês estão ainda Se encontrando No banheiro químico Porque é assim Que vocês fazem né Posto de gasolina Banheiro químico É uma porca vergonha E o guru Ai diga o guru Que o espírito de gorra Gonzola Já me disse Algumas coisas aqui dele Viu Eu tô sabendo E de banheirinho Ele também participa Só que com o homem É todo mundo Viado nessa merda É você sapatona É outro viado É todo mundo Querendo limpar A imagem Não sabem vocês Que a imagem mais limpa Hoje em dia É do viado É da sapatão Exatamente Vocês estão Tudo se perdendo Aí minha filha Querendo Lavar Quero contar maré Lavar não É andar Nadar Contar maré Nessa merda Mas não se preocupe Viu Candida já anotou tudo aqui Essa semana mesmo Tudo se resolve Fique tranquila Camilinha Fique tranquila Que aqui é papainho Viu Você já fez a transferência Porque eu não vi Meu celular vibrar Porque o Paypal Me avisa Você já fez a transferência Camila Sim Ok Vou conferir Vou conferir Vou conferir Porque em você eu confio Minha filha Mas nesse menino aí Eu não confio não Nesse projeto de Exu Eu não confio não Mas enfim Assim que entrar Eu começo esse trabalho Viu Não Camilinha Não me agradeça Não me agradeça Porque aqui a gente faz Minhas coisas Na base da amizade Mediante apagamento Porque amigos Amigos Negócios de apartes Aprendi naquele negócio No domingo de manhã Na Globo Pequenas empresas Grandes negócios O que eu tenho Camilinha É uma empresa Faço pequenos trabalhos Pequenas empresas Então assim Somos amigos Faço pela sua amizade Mas tenho que comer Tenho que dar A escolaridade de Catita Catita não é minha filha Mas é minha sobrinha A mãe dela Tá perdida no mundo Eu entendo Eu entendo Não é um problema seu Mas é um problema meu Quando você não quer me pagar Viu? Axé minha filha Axé Axé Tchau Tá bom Valeu Onde o guru lá Fica estorquindo as mulheres Viu Candinha Fica estorquindo Estorquenheiro Não é como eu Que faço as coisas em real Você tá me entendendo? E aí Ainda quer Me choramingar Por causa De valores Por uma coisa Que eles mesmos começam Esta menina é muito boa Camilinha é muito boa Mas assim Não imprime Não imprime A heterossexual Não imprime Não imprime Fazer o que né Ela quer se enganar E eu quero ganhar meu dinheiro Anotou o candinho tudo Olha Vibrou aqui Já até depositaram dinheiro Na conta do PayPal Deliga essa merda Não vou pedir Pra se inscrever Em desgraça nenhuma Que essa desgrama Não é meu canal Essa merda Deliga Que essa